Sonsaço Como é que é, Hugo? Como é que está o som? Já está melhor o sonzinho? Boa noite Boa noite, amigo O som está bom? Tive que reiniciar a live Por causa do som Olha o Conas de Sabão O Homem dos Carros O Homem do E.M. Está top Obrigado, obrigado amigo Tive que reiniciar Daqui a nada o pessoal Está na mesma, oh Rick Aqui o Conas de Sabão, está a dizer que está fixe Vocês estão aqui a reinar Está top, obrigado Carlos Se estes são uns brincalhões É assim, depende da zona Às vezes só pode estar Pode estar a fazer interferência São coisas que a gente não consegue controlar Oh Conas de Sabão Já te estão aqui a insultar Aqui na live da Oficina Barbeiro Já te estão a chamar de azeiteiro É só frustrados É só frustrados Ninguém Ninguém Está bom agora? O pessoal não pode ver um gajo com uma camisa nova O homem não pode estar lá na Suíça Se queres vai lá Vai tentar a vida Também como ele Não é? Então Se ele foi para lá E conseguiu o que tem É fruto do trabalho dele Cada artista que aparece aqui Mas é o homem não pode ter um carro Não pode ter uma camisa nova Está bom agora? Ok Não tem mal Eu gosto Oh Conas de Sabão É como eu também Olha eu aqui os haters Nem bloquei ninguém É pelos assistirem ao meu sucesso Quanto mais Quanto mais Eu aqui não bloquei ninguém Ninguém falou em nomes Ó amigo Ninguém falou em nomes Mas eu Sabes que eu estou dentro da atualidade Que eu saiba aqui O único azeiteiro que vive na Suíça É ali o Conas de Sabão Mais ninguém Eu percebi essa Sabes que eu estou a par aqui do TikTok E eu não ando aqui Só fazer Ver o meu conteúdo Vejo o conteúdo dos outros também Carga É isso Como é que é? Como é que é? Ladra 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 Mas ele deu essa máquina para te montar Não amigo Ó Tomas A máquina já veio assim toda desmontada É assim O pessoal tenta Tenta montar Depois Quando vê que não consegue Depois manda mensagem Ei Tem aí uma máquina Eu tentei Mas não consegui Pois E vai lá Ao menos tem as peças todas Em princípio Está tudo aqui Não falta nada Já é bom sinal Gostam de se armar em técnicos Depois é isto Mas vamos lá resolver isto Vamos pôr já isto Cinco estrelas Ó Olha aqui Vai trabalhar Não fazes nada Ó amigo Rodrigo Eu estou aqui Estou a faturar amigo Eu aqui em 50 euros Vou levar 100 paus Por este arranjo Por este concerto Desta máquina Aqui em 10 minutos Sem pausitos Ainda por cima Faço aqui uma live Ainda estou aqui Entreter o pessoal E estou a ganhar Estás a ver Vida difícil E tu O que é que fazes Amigo Rodrigo Fazes o que Já acabou a escolinha Já fizeste os deveres Atenção Olha as notas Sim David Aqui trabalha-se Dizem que eu não trabalho Eu posso não trabalhar Mas ganho dinheiro Trabalho há pouco Mas dinheiro não falta Graças a Deus irmão Vocês pensam que isto aqui Que eu estou aqui a fazer live Estou aqui nas reparações Ou uma véspera de feriado Aqui Vocês não viram Não viram aqui Reparação é que Supresse Meus amigos Esta aqui Reparação é que supresse Paga-se Isto é como o SOS24 Ligas para o SOS24 Reparações Ah tens que pagar Isto aqui é assim É igual Amigo Se arranjaste trabalho Para mim Era top Ajudava-te na boa Amigo Isto já Trabalho Já não eu Amigo O que é que sabes fazer Malas Auz O que é que sabes fazer amigo Qual é a tua área De trabalho Ora está Estás a fazer live Sim amigo Algum problema em fazer live Em duas contas Que eu saiba Que eu saiba Não é proibido Eu até tenho três contas Tenho mais outra conta Só que Não me apetece estar a ligar Agora Se não tinha que mostrar Mais um telemóvel O pessoal pode achar Que é um bocado De ostentação Eu ter três telemóvel Eu tenho três telemóveis aqui Três lives Ainda vou achar Que é um pouco De ostentação Bem Está pronta Quem é aqui o mago O mago O mago das reparações Tentas falar formalmente Também sei falar formalmente Obrigado Correia Bom feriado para ti também amigo Amanhã atenção Amanhã às seis horas Estamos aqui a treinar Vê se te deitas cedo hoje Hoje vou-me deitar às dez da noite Que é para às seis da manhã Está aqui No treinasse Amanhã treina Às seis da manhã Isto é feriado Mas não é para todos Aqui trabalha-se Vê meus amigos Está pronta É isto Viram como é que se faz Prontos Não tem nada a que saber Está aqui Sem pausitos Está nova Viram Abra cadabra Está pronta Vamos à próxima Agora mais sem paus Olha Esta até já trabalha sozinha Isto é o conector Isto é o interruptor 50 paus 50 paus Já Isto é Boa tarde Isto aqui É já 50 paus Então Carlinho Já fizeste negócio Com o homem Já vendo este relógio O homem Olha só Olha só Olha só 50 paus Além de barbeira É trolha Amigo Se a trolha É dinheiro É bom para a trolha Não há problema Não tenho problema nenhum O trabalho Não mete medo Já fui Electricista de construção civil Já fui taqueiro Se é trabalho Honesto Eu estou lá Ganhas 100 euros por mês Amigo Isso nem por dia ganho 100 euros Quanto mais Quanto mais Por mês E se 100 euros ganho Eu apanho 2 horas E isso é-me chatear muito A hora que está Aqui a falar de trocos 100 euros Vocês não têm a noção da realidade Amigos Aqui é quem trabalha Eu sou o Cristiano Ronaldo das máquinas Quanto é que vale o Cristiano Ronaldo Eu é igual Já mandaste alguma máquina para reparar Quanto tempo é que demora a fazer a reparação Quanto Quantos dias Semanas Aqui é em 24 horas E só não levas de manhã Não deixas a máquina de manhã E não levas de tarde Porque eu estou na barbearia Se não Isto é serviço express Deixas num dia Levantas no outro É isso meu amigo E este serviço tem que se pagar Pois é Não amigo Isto é wall Isto é material de guerra Isto nunca mais acaba Amigo A wall Já fez 110 anos Salvo erro Isto é Primeiras máquinas De cortar cabelo Foi desta marca Wall Isto é um canhão Isto é o Mercedes Das máquinas Acaba Se o teu barbeiro Não trabalhar Com uma máquina destas Esquece É melhor trocares barbeiro Se o teu barbeiro Não trabalhar Com uma wall E podes dizer Que foi o que mandei dizer Vejam lá Eu vou mandar o orçamento ao cliente E ele nem sabe que as máquinas já estão arranjadas Que rapidez Ele ainda nem aceitou o orçamento Vejam lá Ainda nem aceitou E quando aceitar Elas já estão prontas Aqui não se brinca Meus amigos Aqui não se deixa nada para ontem Ora bem Vamos lá buscar aqui Um interruptor Epa Aqui estou eu O maior centro de reparação técnica É quer dizer Vai ao centro Falta aqui o principal Que é o interruptor Epa Aqui estamos nós Como é que é Opa E se o cliente não aceitar o orçamento Amigo O Gonçalo O cliente vai aceitar o orçamento Não tem hipótese Porque mais ninguém lhe repara a máquina Estás a ver Por isso é que eu digo Que eu sou o Cristiano Ronaldo Das reparações Porque se eu não lhe reparar a máquina Mais ninguém lhe repara a máquina Estás a compreender Chama-se exclusividade Mais nada Vai já ver Vai já ver Eu vou já mandar a mensagem A um cliente Vai já ver ele a responder Pode prosseguir Mal ele sabe que as máquinas Já estão prontas Isto aqui é assim Há dúvidas Oh Vocês estão a contar o tempo É que mais dois minutos A máquina está pronta Como se ganha 150 paus Em 15 minutos É assim meus amigos Pá Quem quer bostinho de presa Calma Está quietinha Está quieta Quem manda aqui Sou eu Quem manda é o mestre Estás para ir Mandar vir Não te adianta nada Calma aí Babalô Vamos ver se entramos Para o Guinness 150 paus Quanto é que ganha O Cristiano Ronaldo Agora Ao minuto Quanto é que o Cristiano Ganha Ganha Ao minuto Olha 16 minutos Duas máquinas Reparadas Espetáculo Eu quando for grande Quero ser como eu Tá 150 paus Em 16 minutos Tá Ok Vocês são testemunhas Está aqui gravado Em vídeo Ainda vou dar aqui um jeitinho Aqui na lâmina O cliente não merece Mas eu vou dar aqui um jeitinho Esta lâmina Está empenada Vou pôr aqui Isto é para o bônus Isto aqui é oferta Dar aqui um jeito Aqui na lâmina Esta lâmina Está Esta lâmina Está Está a cortar o cliente Dar aqui um jeitinho Ou então foi de vir na caixa E lá Avalou a lâmina Agora sim Tá Tentar entregar as coisas Uma das coisas que eu tenho comigo É tentar entregar as coisas Melhor Se ele estiver a ver Não há problema Não estou a dizer nada de mal Ele já sabe quanto é que vai pagar Agora sim Agora está Está afinada Amigo Eu sou um livro aberto O que é é O que não é Não é Espetáculo Eu quando for grande Quero ser como eu Está pronto Meus amigos Vamos tirar o orçamento Para o cliente Vamos tirar a fatura Está feito Duas máquinas Dezoito minutos Ainda dei um jeitinho Na lâmina Que não era preciso Qualidade é qualidade Por isso é que os clientes Gostam dos meus serviços O que é é O que é e é O que não é Não é Frontalidade e seriedade Nos negócios Meus amigos Isso é que faz a diferença Vamos mandar o orçamento Vamos mandar o orçamento Para o cliente Vamos ver Se vão ver Para ele a dizer Ok Prossiga Ora bem Ainda não viu A minha mensagem Ora bem Reparação Orçamento Mal ele sabe Que a máquina Já está pronta Orçamento Ora Wall senior Wall senior Foi Interruptor 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 On off 8,5 8,50 Mão de obra Mão de obra Mão de obra 8,5 48,50 Mão de obra A máquina Wall final Porta láminas Ora então Porta láminas Faz de conta Que é 12,5 Faz de conta Deve ser isso Se não for É para aí 5,5 Faz de conta Que é 12,5 Mão de obra 47,5 Pronto Total 150,5 nym Amcas 20,5 8,5 20,5 40,000 US ges Oferta Oferta dos portos de envio Pá, pelo menos Até para não ser tão pesado para ele Vou oferecer os portos de envio 150€ com a oferta dos portos de envio O que acham? Eu acho que sim É justo, não é? Até fui buscar a máquina de calcular Até fui buscar a máquina de calcular Que é para não me enganar na conta Hora total 150 paus Agora vamos enviar ao cliente Vou enviar ao orçamento E vou dizer assim Aguardamos confirmação do mesmo Aguardamos Aguardo confirmação Para proceder À reparação É assim, meus amigos Que se faz Orçamento barra diagnóstico Ó, enviado Já está enviado Ó, agora vamos aguardar Vamos aguardar que o cliente autorize a reparação Autorize Se ele não aceitar o procedimento Tem que aceitar Porque não há mais ninguém Que lhe arranja a máquina E isto é o que faz ser o Cristiano Ronaldo Das reparações Amigo, aqui é o centro wall Centro técnico wall Vocês ainda não perceberam isto Olha aqui atrás Só a maquinaria Só o material Somos o maior Somos o maior Repositório de peças Para esta marca São meus amigos Não sei como é que a gente Não gosta deste gajo Eu não sou o único no mundo Mas em Portugal Sou o único Sou o único Sou o único Técnico certificado Da wall Eu se estragar aqui uma peça Tenho ali mais 10 Agora há habilidosos Que se estragarem uma peça Vão ter que ir a comprar E vão ter que mandar vir De Espanha Ou da China De onde eles quiserem E eu tenho aqui tudo Meus amigos Isto aqui é o centro repositório wall Meus amigos Só em peças de reposição Está aqui um património avaliado Em quase É melhor não dizer o preço pornográfico Senão vocês Abandonam já o live É espetáculo Esta máquina está muito boa Sénior Isto é um canhão Meus amigos Isto Se o vosso barbeiro Não trabalha Ou não tem uma máquina dessas Esqueçam Aconselho seriamente A trocarem de barbeiro E este canhão Mostra outro certificado O certificado está aqui Só em duas máquinas Arranjadas em 18 minutos Qual é o problema Há algum problema Está aqui Se o cliente Se o cliente Teve confiança Se o cliente Teve a confiança De enviar As máquinas Para mim Está aqui O envelope Se o cliente Teve confiança Esse preço Com a inflação Que está agora Estamos com uma inflação De 9% Isto Agora isso 100 euros Era o mês passado Antes desta inflação toda Era antes da guerra Amigo Isto até fevereiro Era 100 euros Agora com a inflação A guerra Aumento dos combustíveis Eu preciso de brócolos Os brócolos Aumentaram o dobro do preço Temos que Temos também que faturar Que máquina Aconselha para a barba Snip Tenho várias máquinas Amigo Tenho o aparador Para a barba Tenho que ir ao site Barba Shop Portugal Tem lá O aparador Barba Baratinhos Meus amigos Vocês mandam Uma máquina Para reparar Mandam uma máquina Para reparar Aqui já alguém Mandou alguma máquina Para reparar Abortem No OE Quanto tempo É que eles demoraram Eu recebi Hoje as máquinas Já estão prontas O cliente Amanhã de manhã Já vem buscar as máquinas Como é que é? Não vale a pena? Quem é que é o técnico? Ide Ide mandar Arranjar as máquinas Abortem Ide Amigo Esta máquina Esta máquina Neste momento Esta custa 130 euros E esta máquina Custa 158 Salve o erro Por isso Se gastares 150 paus Nelas Vale a pena E estão aqui Para mais uns anos Onde compras A suplementação André Ribeiro Olha Meu amigo Onde eu comprei A suplementação Mais barata Eu neste momento Ando à procura De proteína Eu uso Proteína isolada Eu pesquiso Entre o site Da Prozis Da Zumbo Da Zumbo Ou da MyProtein Neste momento A proteína isolada Que eu encontrei Mais barato Ainda fiz Há bocado A encomenda Foi a proteína isolada Da Zumbo 109 euros 4 quilos Opa Para mim É a proteína Mais barata Meu amigo Eu ando a ver Compar os preços Entre sites E neste momento Eu acho que em Portugal A proteína mais barata É da Zumbo Exatamente Proteína isolada Comprei ainda há bocadinho Savor banana 4 quilos 109 euros Sai a 0,96 Cêntimos por dose Dá para Ora são 4 quilos Temos que fazer contas São 4 quilos Eu tomo uma média De 35 gramas Proteína Dividir por 35 Dá para 4 mil A dividir por 35 Dá para 114 doses 114 tomas E site 114 Saita 0,95 0,96 Por dose Por 35 gramas Neste momento É a proteína Mais barata Em Portugal O que podes fazer Também Se não quiser Estar a gastar Um grande dispêndio De dinheiro Ou seja 0,95 Isto com uma diferença De 4 cêntimos Podes comprar Os iogurtes proteicos Do Lidl De De 350 ml Traz 35 gramas Proteína Por uma diferença De 4 cêntimos E exatamente 109 4 quilos Sérgio É a proteína Mais barata E estamos a falar De proteína isolada Eu só tomo isolada Que é uma proteína Com baixo teor de gordura Não António Tens que ir ao site E eles é que negociam Agora Para quem não quer Estar a gastar Dinheiro em proteína O que pode fazer É comprar Aqueles iogurtes Do Lidl O High protein Há uns Iogurtes Que é de pudim Traz 20 gramas Mas há umas Garrafinhas De 350 ml Traz 35 gramas Proteína A 0,99 cêntimos Meus amigos O resto das proteínas É tudo mais caro Que 99 cêntimos Tudo mais caro A proteína da Prozis Fica 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 cara É assim Eu estou a falar Da isolada Estou a falar Da isolada Eu só tomo isolada Porque eu Não quero proteína Com gordura Gordura já tenho eu E para pesquisar É comigo Estamos a falar De proteína Isolada Até vos posso Tenho aqui Eu fiz há bocado A compra Proteína Que eu já estava Sem proteína Deixa eu ver aqui Ora Caixa de entrada O que é É O que não é Não é Então Não manda o mail Pá Creatina Comprei Creatina Comprei na Prozis Criapur Eu só tomo Creatina Criapur É aquela Micronizada Estou a ficar Um bicho Amigo Estamos a crescer Olha aqui Este bicho Amanhã Amanhã Vai ser um treino Manos Amanhã É costas Dorsal Amigo Paulo Mendes Os brócolos São uma grande fonte De várias vitaminas E minerais E bastante fibra E por acaso O brócolo É muito bom É pena É estar ao dobro Do preço Isto aqui Eu acho que Está aqui Um complô Alguém Anda-se a safar Muito bem Ora bem É mas neste momento A proteína mais barata Que eu encontrei Foi na Zumbu Mandei vir o sabor De banana Eu gosto de banana Ou banana Ou baunilha Eu estava a usar A da My Protein Mas foi uma proteína Que estava guardada E já Já a gastei Já acabei com ela Opa Não, não, não Não, o KCD Não, nada disso É tudo ao natural Eu não quero ficar Dependente de química Não, não Não é tudo ao natural Isto é para a brincadeira Para a brincadeira Mas vou ficar mutante Natural Isto é tudo nati Nada de Nada de outras paradinhas É tudo natural Sim, ó Sérgio O problema Mandei a vida fora Mas Um ótimo termogénico Um ótimo termogénico A Prozis tem termogénicos bons Fiches Tenho Canela em pó Sim, sim Canela Sim, ajuda Mas não A canela Não tem Não tem aquele poder De acelerar Um termogénico Tem que ter a capacidade De acelerar o metabolismo Por isso é que os termogénicos Muitos deles Contêm cafeína Que é para acelerar Que é para acelerar O teu ríptimo cardíaco Gengibre Sim, gengibre também é bom Fizes um chazinho De limão Gengibre E canela Vou ficar sem bateria Qual é a tua taxa basal Meu amigo Neste momento Pedro Simões Anda nos 2600 calorias 2600 calorias Só que eu neste momento Estou a bater Estou a bater As calorias Abaixo desse peso Estou a bater Para aí As 2500 Que é para manter Abaixo Do Neste momento Com 114 kg É 2600 Por isso As minhas macros É atingir As 2500 E perder Essa barriga Amigo A barriga Está-se a perder Agora tu não podes É Não podes É perder Uma barriga Que demorou 10 anos A construir Não é Com cuidado E carinho E queres destruí-la no mês Isso é impossível Amigo Assim Gengibre E tensão alta Assim Abraço Carlos Sou-me de beterraba É bom Sim Exatamente A taxa basal Significa O metabolismo basal É aquele metabolismo Que o teu organismo Gasta As calorias diárias Que o teu organismo Gasta Para se manter Vivo Não é Em função E é um metabolismo Que tu não consegues controlar É autómato Exatamente Diogo É não desistir Perdes 2600 calorias Sim Sim O meu metabolismo À estrutura Que eu tenho Eu sou endomorfo Tenho neste momento 114 kg Tenho um metabolismo De 2600 calorias Por acaso Eu me di Está aqui neste telemóvel Está aqui na live A última pesagem que fiz Dá a bater 2600 calorias Jesus Tens o GIMETEU Sim Simão É meu Não Oh João Eu não sou adepto Jesus intermitente Sabes porquê? Porque eu gosto de comer O problema é esse Não sou adepto disso O problema é que O João intermitente Depois quando vais comer Comes tudo E às vezes Não se come o que se deve comer Eu gosto Eu tenho Eu tenho grande capacidade De controle Eu Quando eu disser assim Não é para comer Porcarias Eu não como porcarias Mas é assim Eu já nem sou Eu nem sou De comer porcarias Eu gosto mesmo É de faca e garfo Percebes? Agora Eu tenho é que controlar Meus amigos Ouçam uma coisa O que faz criar O que faz criar gordura O que faz criar A reserva de gordura É os carboidratos Os carboidratos É que fazem aumentar O colesterol É que fazem a gente Ficar gordo Se tu controlares Se tu controlares Os hidratos de carbono Eu neste momento Estou a reduzir Os hidratos de carbono Para 100 gramas Por refeição Que é muito pouco Para quem comia Não é? E o consoante A fazer A fazer atividade física Também vai haver Esse desgaste Não é? Mas como Eu como em média Olha como Os meus carboidratos É 30 gramas De focos de aveia De manhã 30 gramas 100 gramas Ao almoço De arroz Ou esparguete Ou massa 100 gramas 130 gramas Ou Um snack A meia da tarde Como 12 amêndoas E agora à noite Vou comer 100 gramas De arroz Ou massa É só isso Os meus carboidratos Devem andar Na ordem Dos 1000 1500 calorias O resto É tudo Gordura E gorduras boas Não é? Estamos a falar De abacate Estamos a falar Da gordura Das amêndoas Estamos a falar Da gordura Dos ovos Um bocadinho De colesterol Que tem a gema Mas é uma coisa Desprezível Não é? Do resto É Nada De fugir À risca Por isso Já estou A obter Resultados E depois É treinar É rasgar As fibras Para reconstrução Oh Cris A minha genética É de powerlifting O meu biotipo É para Para exercícios De força Levantamentos De terra Supino Agachamento Mas podemos Contrariar isso 100 gramas Já cozinhado Amigo Bruno Mateus 100 gramas Já cozinhado Se comes 5 kg Não Isso posso Garantir Amigo Pedro Posso Garantir Se comes 5 kg De bife Só de bife Todos os dias Não engordas Isso posso Aposto contigo Quando quiseres É o que tu quiseres Se fizeres Só uma dieta À base de carne Olha anda aqui No tiktok Anda aqui No tiktok Um indivíduo Que só come Não sei se vocês Já viram Há aqui um indivíduo No tiktok Que só come Carne crua Come tudo cru E só come Acho que só come Carne e vegetais Tudo cru Não cozinha Pega num bife Come cru Pega numa língua De vaca Come uma língua De vaca Ele anda para Aí no tiktok Há dias de vi Come tudo em cru Não achas Que os teus rins Daqui a uns anos Estou a rebentar Pelas costuras Como assim amigo Gonçalo Por que razão Olha Não bebo álcool Por isso Bebo muita água Bebo em média 3 litros 3 3 litros e meio De água por dia E tu Quanta água bebes Gonçalo Se calhar Os teus rins Deus queira que não Mas se calhar Está tudo bem É vi Boa tarde Boa tarde Cá estamos Na luta Ora já acabaram As reparações Deixa eu adivinitar Aqui estou em móveis Ah sim Tudo cru faz mal Acredito que sim Oh Paulo Acredito que sim É assim Segundo os especialistas Segundo os especialistas Dizem que nós Nós até A nossa alimentação Devia ser Não devia ser Carnívora Nós não somos Nós não somos Animais carnívoros A nossa alimentação Deveria ser Sementes Sementes e verduras Não é Nós somos Omnívoros Não é Qual o shampoo Aconselhado para a barba Amiga Agostinho Lobos Chegas ao site Barba Show Portugal E metes Shampoo para a barba E é o que está lá amigo Tem que ser shampoo de barba Vais ter Black Friday Na tua loja Barba Shop Não amigo Em princípio não Quanto chegaste a perder No sábado Amigo Cheguei a perder Eu neste momento Estou com 114 kg É assim Temos que ver O que é que eu perdi Eu perdi gordura Mas aumentei a massa muscular Ou seja Continuo na mesma pesada Só que a gordura Está a ser Entre aspas A gordura está a desaparecer E a massa muscular Está a ser criada Olha Eu adoro o ovos Oh Catarina Eu adoro o ovos Eu se pudesse Comia para aí 20 ovos por dia É um dos meus alimentos preferidos É ovos Oh Catarina Teis passado mal ao comer E se comeste só a clara E não a gema Por exemplo Podes comprar Já experimentaste comer Só as claras do ovo E retirar a gema A clara é proteína Ou meteres por exemplo Duas ou três Duas ou três claras E uma gema Tens que adaptar Ou então se calhar Substituir por um Por um suplemento Um whey Ou um chapéu para cabelo Que eu acho que o teu Está um pouco oleoso Não amigo Isto é gel Isto é gel Eu ponho gel Que é para endireitar Aqui estes cabelinhos Pus agora ao início da tarde E lavo o cabelo Todos os dias Eu como treino Todos os dias Tenho que lavar o cabelo E a barba Todos os dias Já agora Já agora Tu Oh Guga Não sei se lavas o cabelo Todos os dias Eu gosto do teu treino Mutante Obrigado João Russo Isto agora vai incrementar Vai apertar Amanhã vai ser um treino pesado Amigo Se tiveres a oportunidade De ver Se não tiveres Podes ver no canal do Youtube Que vai ficar disponível a live Quando eu acabar a live Eu faço upload no Youtube Podem ver Amanhã vai ser treino de costas Amanhã vai ser Jesus Vai ser patela Para todo o lado Vai ser levantamento de terra Vai ser barras Vai ser até cair o braço É esse João Russo Amanhã Vai ser um treinaço Vocês vão ver O verdadeiro mutante A treinar Sim ou Existe pacotes de Clara Exatamente É da Olha por exemplo A Prozis tem A Prozis tem Tem Claras Só Claras E também tem Daquela Der ovo Der ovo também Encontras na macro Na macro E não sei se tem também Nos hipermercados Só treinas costas Sim Amanhã vai ser costas E bíceps Em princípio Vou treinar costas E o músculo Não é Que faz E o músculo também Que trabalha com as costas Que é maioritariamente o bíceps Vou fazer só um bocadinho Só mesmo para estimular Exatamente É Vitor Vou fazer costas E para o fim Vou terminar com o bíceps Porque o bíceps É o músculo auxiliar Quando faz Não é Quando faz as pegadas Para costas É o músculo Que já trabalha Por simpatia Não é É o músculo Que trabalha por simpatia Assim como Como o tríceps Trabalha com o peitoral E com o ombro Por isso Esse segundo Esse segundo músculo a treinar Já não precisas entrar Com muita carga É só Porque ele já esteve a trabalhar Como músculo auxiliar Nas costas Depois é só dar ali Um pumpzinho Refinir ali um bocadinho E está feito o treino de bíceps Já cortaste o cabelo Os afamosos Já Olha aqui o Paulo Mendes Está a dizer que no Mercadona Há de litro Olha Paulo Por acaso Por acaso Ainda não vi lá Mas se estás a dizer que há É uma boa opção Claras 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 líquidas É uma boa opção É uma opção É uma proteína biológica E Sem colesterol Não vais apanhar o colesterol da gema Paulo Mendes Amanhã trabalhas? Sim Trabalho Paulo De manhã Até ao meio dia Mas não vais trazer as claras Amanhã Pois não Não tragas que eu tenho aqui muitos ovos para gastar Obrigado Eu tenho que ir ao Mercadona Não vais buscar as claras Obrigado amigo Não quero Não comece É sério Eu tenho muitos ovos aqui Eu não visto a caixa de ovos que eu comprei no início da semana Tenho que gastar aquilo amigo Pois tenho Por isso mesmo Eu amanhã Amanhã em princípio vou ao Mercadona Amanhã em princípio À tarde Porque é feriado Amanhã à tarde eu vou ao Mercadona E eu compro Mas Para já Mas eu não vou comprar já Porque eu ainda tenho ovos Eu comprei uma caixa Comprei 180 ovos Na macro Comprei 15 dúzias de ovos Ainda falta para ir Para ir duas pranchetas Tá Paulo Obrigado Eu sei que és Eu sei que és um indivíduo disponível Aqui sempre para ajudar o amigo Obrigado Tenho isso em consideração contigo amigo Mas não é preciso Eu primeiro tenho que gastar Tenho que gastar os ovos todos Tenho ali Mas obrigado Valeu a intenção Estamos juntos irmão Olha o Danigo O Danigo Gostou do corte? Pá Foi aí que ele quis Ele é que escolheu Foi aí que mudou outra vez Bicep Fábio Lapa Ainda há bocado Passei por ti Oh Oh Fábio Ah muita gente Passa por mim amigo Pessoal Ei Fraquinho Obrigado Estou a ficar um influencer Fazes corte Cria em calbo Sim amigo Exato Foste tu que passaste de carro Fábio Quanto custa o Alcenio Oh Diogo Tens que ver Está no site amigo Está no site Barba Shop Portugal Está lá Tens que ver lá Eu assim de cor Não sei Sei é que és tenho Tenho aqui para aí umas 12 Tenho a Legend também Já tenho a Legend Oh Diogo Não gostas da Legend? É fixe É mais lebezinha Que a Sénior Olha aqui Olha aqui a nova A Legend Espetáculo A Legend A Sénior é esta Olha a Sénior Olha ainda agora A bocadinha arranja aí uma Está aqui Maquinão Muito fixe É a máquina mais forte da Wall É o Sénior Sim Ricardo Amanhã vou treinar de manhã Amanhã vai ser costas Costas e depois um bocadinho de bíceps Que é o músculo auxiliar das costas Amanhã vai ser um treino de criar bichos Meus amigos Amanhã o TikTok vai parar No mínimo No mínimo às seis e meia Vou ter cerca de trezentos Trezentos as pessoas a olhar para mim Trezentas Panquecas com abeia Não amigo Eu gosto Eu é old school Eu gosto mesmo abeia Compre aqueles flocos finos Os flocos finos no Lidl Compre aquela abeia com flocos finos E misturo Ponho três minutos no microondas Pode expor Eu não uso leite Eu não bebo leite Mas como queijo e iogurtes Como Mas leite não bebo E meto com água Põe proteína e siga Não Hoje não há treino Amigo Leonardo Hoje estou a recuperar ainda Obrigado Olha Hoje vou ver se vou pintar a barbinha Que amanhã Vou pintar aqui a raiz Quando aqui acabar a live Vou pintar a minha barba Hoje está paradito Não há encomendas Quer dizer Encomendas há Mas posso fechá-las amanhã à tarde Hoje vou pintar a barba Para ficar toda Com aquela corzinha uniforme Obrigado António É só deixar crescer amigo E tratar dela Neste momento a minha barba Tem cinquenta 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 e dois meses Mais ou menos Cinquenta É com tinta É tinta É tinta do cabelo Tinta do cabelo Também dá para a barba Pelo é pelo Seja no cabelo Seja na barba Seja na sebrancelha Podes pintar Pinta de azul Boa noite Felipe Sim Eu meto dois ovos Uma banana Veio e misturo Até fazer Sim, sim Viking Tuga Viva Bruno Oh Diogo Ferreira Na minha opinião Qual é a melhor máquina Para quem acabou de tirar o curso Amigo Magic Leap Magic Leap Para mim é melhor Opa Esta aqui Para quem acabou de tirar o curso É a Magic Leap É a máquina É sim Poderá ser a Magic Leap Que é esta aqui Ou então a Legend Que é a nova agora Se bem que a Magic Leap Está mais cara Que a Legend Que a nova que saiu Porque esta máquina Traz aqui Acompanha Traz 11 pentes E depois Por exemplo A Senior Só traz 3 Wall Aí exatamente A Senior Só traz 3 pentes E por exemplo Se não Se compras a Senior Depois tens de comprar O resto dos pentes E acaba de ficar mais caro Magic Leap É uma boa opção A diferença Desta para esta São Magic Leap A diferença Da Magic Leap Para a A Legend É que por exemplo Para fazer os Fades E os Degradés Aqui a Lámina Retrai mais um bocado Ou seja A Lámina Tem mais abertura Chega mais atrás Do que a Magic Leap Mas ambas São boas máquinas E aqui A Legend Também traz Traz aqui Os pentes todos Traz Traz o 1,5 O 0,5 O 1 2,3 4,5 6,7 Traz 8 pentes Olha Deve ser o cliente A dar o orçamento Deixa eu ver Ó Pode Pode tratar disso Faz favor Já são prontas Ok Ok Vou proceder A reparação Ok Pronto Os clientes Vai pagar Isto meus amigos O wall É material de guerra Já está O cliente Já aceitou O orçamento Mal ele sabe Que a máquina Já está pronta As máquinas Isto é assim Não deixes para amanhã O que podes fazer hoje Exatamente Ao Gabriel Já disse Gabriel É Magic Leap Magic Leap Ou Legend Que é agora a nova Uma ou outra Mais bem servido Boa tarde Nuno Costa Che A barba está fixe bro E ainda vai ficar melhor Quando eu a pintar Hoje vou pintá-la Ora São 7,53 Deixa-me fazer aqui Uns videozinhos Que é para o homem Embiar a máquina A funcionar É para depois Embiar Tá É isso Boa Hoje Nuno Como é Vai descansar Mano Tem que ser Hoje Ou é Às 10 horas Já estou na cama Já estou a dormir Às 10 Essa máquina Vim no AliExpress A 2 dólares Amigo Pep Todas as máquinas Que encontras Iguais a esta Podes comprar Que eu dou-te 10 dólares Por cada uma Destas 10 Se foi esta Dou-te 10 Ganhas 8 Em cada máquina Acho que conseguis arranjar Fazemos já negócio De onde és Fraquinho Eu sou de Vó Adás Vila Nova de Gaia Tenho caspa na barba O que usar Amigo Marques Usares produtos para a barba Shampoo da barba Óleo da barba Bálsamo Exatamente Marques É como eu te digo É usares produtos para a barba Se usares produtos da barba E manter E quando acabares de tomar banho Secar a barba com o secador Castro Sou de Grijó Pertinho É Grijó É mais uma freguesia Aqui de Vila Nova de Gaia E é assim a vida Aqui nada vou fazer o meu jantarinho Vai ser 100 gramas de hidrato de carbono E Acho que tem ali uns Uns Umas febrasinhas Grilhadas Podes mandar um abraço Para o Luxemburgo Posso amigo Um abraço Um abraço Para o Luxemburgo Usar Agora quem é que está aqui A mandar mensagem É o cliente Muito obrigado Pois É isso Obrigado Eu Uma máquina Preço Qualidade Amigo Luís Santos Depende de quanto é que estás disposto a gastar Amigo Agora uma máquina de qualidade Tens por exemplo A Ragnar Cosmic É uma máquina acessível Ragnar Cosmic Anda na ordem dos É uma boa máquina Para parar a barba Ora Vais ao site Ragnar Cosmic Negra Esta maquinazinha Está a 46,50 46,50 Mais portes de envio Ou seja Não chega a 50 euros Portes 50 euros O total É uma maquinazinha E depois qualquer problema Nós damos assistência Também à máquina Isto aqui não é as máquinas do Lidl Atenção Nem as máquinas da Vorton Que é usar e deitar fora Todas as máquinas São vendidas na Barba Shop Portugal São Têm assistência Vives sozinho? Não amigo Sou casado Vês-te sempre a comer sozinho Nas lives de manhã Claro A minha mulher Não é maluca Para vir às 8 horas Tomar o pequeno almoço Comigo Achas? Ela está a descansar Ela não é tão maluca Como eu Ela é mais reservada Por isso é que não aparece Tens no teu site Sim amigo Está lá Ragnar Cosmic Escreves Ragnar Ou escreves Cosmic Na pesquisa Ela está lá E é só fazer encomenda Hoje não sai Mas sai na quinta-feira Porque amanhã é feriado Não é? E os CTT não trabalham Sai na quinta-feira Se quiseres Nada Sempre às ordens Luís Qualquer dúvida Tens apoio ao cliente No canto inferior Esquerdo do site E falas diretamente comigo Se tivés alguma dúvida Esta é Esta Ragnar Cosmic É a máquina mais jeitosinha Para ter em casa A nível doméstico Agora Para uso profissional Já recomendo Uma máquina mais Mais robusta Não é? Está bem A robustez Ali é também ao preço São mais caras Garantia tem Claro Está aqui A garantia Está aqui A tua frente Claro Tem a garantia A garantia Sou eu Olá Olá Qualquer problema Que a máquina tenha Durante dois anos Está coberta Só não cobre a bateria A bateria A garantia Só cobre Seis meses A bateria O resto Todos os componentes A bateria Só não cobre A lâmina Que a partir do momento Que é considerada Uma peça de desgaste Só não cobre a lâmina A partir do momento Que começas a trabalhar com ela Ela começa a perder desgaste E a bateria Que só dura A garantia É só seis meses De resto Tudo que seja componentes É coberto pela garantia Sem qualquer problema Mas isso é com todas as máquinas Não é só com a tua Agora peças internas Motor Molas Que seja preciso É coberto Só não cobre A bateria É seis meses E a bateria E a lâmina Não tem garantia Porque a partir do momento Que vais começar a usar Ela vai desgastar Abraço de Paris Mário Bom suor Mes amis Obrigado Mário Por me seguir Bem meus amigos Está na hora Tenho que ir descansar Tenho que ir dormir São oito horas Estou a duas horas Estou a duas horas De estar na horizontal Que eu deito-me cedinho Ah pois é Alfredo Martins Não trabalhamos Com ser aparcate Amigo String Quanto é o degradé? O degradé é 20 euros Amigo String Se o teu barbeiro Faz mais barato Deixa de estar com ele É assim my friends Vamos embora Vamos à vida Vou fazer oito horas Tem que ver o telejornal Para ver se aumentaram As taxas de juros Mas acho que Acho que Os combustíveis vão aumentar Eu ouvi qualquer notícia A dizer que o gás óleo Ia aumentar E é isso meus amigos E estou a ficar sem bateria Aqui no meu telemóvel principal Obrigado Amanhã Seis horas Estamos aí Assistam Vai ser um treino Um treinaço De parar a internet Está meus amigos Um grande abraço Uma boa noite para todos E bom feriado E quem puder Amanhã Seis horas Põem as lojas a despertar Para fazer o treininho Se depois não tiverem oportunidade Se adormecerem Se não acordarem às seis Podem ver a live Que depois vai subir Para o youtube Está lá as minhas lives Com os treinos todos Desde o dia 14 de agosto Grande abraço E depois A seguir ao treino Temos o pequeno almoço Força aí Obrigado Bom feriado para todos Uma boa noite E deitem cedo Deitem cedo Façam como eu Deita cedo E cedo irguer Dá saúde E faz crescer Obrigado Tchau Tchau